É, e você quer saber como ficar aí kits com a justiça eleitoral e até mesmo transferir o seu título? Confira essa reportagem da Carol Beguelini. Para iniciar a transferência do título de eleitor e a mudança do local de votação, é preciso acessar o título net no Google. Na página inicial, você seleciona o estado para onde você deseja mudar o domicílio eleitoral. Após feito isso, clique em próximo. Passo 2. A próxima tela exibe algumas informações importantes para o processo, bem como os documentos necessários para finalizar a transferência. Leia com atenção e depois clique em próximo novamente. Passo 3. Na opção de identificação, clique em título de eleitor e selecione a opção adequada para o seu perfil. Na sequência, preencha os campos com o número do documento eleitoral, nome completo, data de nascimento e nome do pai e da mãe. Após finalizar, clique em próximo. Passo 4. Na tela de requerimento dados pessoais, se desejar, inclua um nome social, as informações referentes ao documento oficial de identificação que você separou para o processo, e atente-se para responder a todas as perguntas, pois se houver algumas sem emprestimento, não será possível avançar. Passo 5. É neste momento que você vai utilizar as cópias que você providenciou. Passo 6. Faça o escaneamento delas, depois faça o upload dos arquivos utilizando cada um dos botões na tela. Perceba que as certidões de casamento e nascimento não são obrigatórias. Passo 6. Na próxima tela, você poderá escolher o local para onde deseja fazer a transferência do seu documento eleitoral. Passo 6. Comece preenchendo o código de endereço postal, que é o seu CEP, para completar automaticamente alguns campos. Insira também o número de telefone e o tempo de habitação no município. Depois de determinar o município de votação, você escolherá o local exato onde irá votar. Então, o sistema automaticamente vai sugerir pontos mais próximos da sua casa. Basta apenas escolher um deles e avançar. Passo 8. A tela seguinte vai exibir os detalhes pessoais para a confirmação. Depois de certificar que os dados estão corretos, você será encaminhada a uma nova tela com o número de protocolo. Anote este número para que você possa depois consultar o andamento do processo. E pronto! Você já transferiu o seu título de forma segura e prática. Agora, é só aguardar o pedido ser processado e caso haja alguma inconsistência nos dados inseridos, o sistema vai exibir um alerta na tela de consulta do protocolo.